Fala galera louca pelos carrinhos ROTWheels assim como eu galera vamos para mais um vídeo pesadão aqui no canal galera é isso mesmo estamos indo caçar os incríveis ROTWheels inclusive já cheguei aqui no shopping então vou pedir para vocês aí que está chegando novo que está me vendo pela primeira vez que se inscreve no canal e ao final do vídeo se gostar deixa aquele like pesadão beleza vamos entrar aqui no shopping aqui né e vou nas lojas americanas aqui próximo da minha casa vou ver se eu consigo encontrar alguma coisa bem legal lá para tá mostrando para vocês aí vamos entrar aqui no shopping aqui né galera estamos entrando e a ansiedade bate demais eu fico muito ansioso né pegar o papelzinho aqui pronto papelzinho na mão e vamos adentrar aqui o shopping né torcer para que a gente ache alguma coisa bem legal assim que eu chegar na loja eu volto aí com vocês beleza galera é agora o difícil aqui galera achar vaga né vamos ver parece que tem uma vaga ali não é corredor achamos uma vaguinha aqui para estacionar o alasão da ROTWheels prontinho agora vamos lá né da caminhada até a loja pronto galera já chegamos aqui no shopping agora vamos daquela caminhada monstra até a loja né hoje eu vou dar uma passada na carro em rap nas lojas americanas vamos lá vamos ver que tem de bom aí bom galera chegamos não dá nem para dizer que não foi abastecido né a gôndola o que miniatura tem aqui demais cara mas demais demais nessa áudio preta aqui ó que o Wagner do canal W do collection queria ela não sei se ele ainda quer mas vira e mexe aparece essa aqui Tesla Cadê o super desse daqui ó tem um aqui que não é super tem outro lá que não é também super e essa caminhonetezinha da hora aqui também ó 49 Ford F1 da outra vez que eu vim aqui eu peguei uma dela esse aqui eu não gostei muito modelo dele eu vou dar uma bagunçada aqui embaixo aqui para ver se você vai achar alguma coisa é uma coisa interessante bagunçada assim no bom sentido né galera cheve em pala é legal também isso aqui esse aqui eu não preciso nem comentar né com vocês isso aqui me deixa me deixe irado cara deixa isso aqui eu vou até pular do vídeo porque me deixa fora de sério bagunçar aqui eu mexer um pouco né ver se tem alguma coisinha aqui ó se ronda é bonito mas se fosse o super dele fosse o super nem aqui estaria agora tirante normal tem essa Land Rover preta também peguei é bem legal essa Land Rover vamos ver o que que tem mais aqui eu tô afim dessa Land Rover vermelha mas não acho aqui eu nunca vi e nem veio para cá vermelha e vai já bug aqui e aí ó para quem é fã de mais tá aqui é uma Lamborghini e você que tira daqui de perto esse aqui ó o blister aberto cara você é louco me deixa muito nervoso eu não gosto disso não então esses cara que faz isso não é colecionador né colecionador de miniatura pessoas do bem esse daqui também 2020 veio o super tirante né é o normalzinho é galera 2020 até tem aqui porém nenhuma que me agrada né é vamos ver o outro lado da gôndola aqui né para ver eu vou ver se tem alguma coisa legal aqui ó esse Mustang ficou bem legal da linha Golf ficou bem legal ele né só faltou o detalhe né farol e lanterna outra Land Rover preta vermelha que é bom não acha nem nem a pauta não me vende aqui esse Subaru ficou bem legal detalhou bem farol e lanterna aqui ó eu não mostrei ele ele aí em outros vídeos e aí galera mais blister aberta aí os comentários aí eu deixo para vocês né que que vocês acham disso aqui que vocês é mais um Mustang né Mustang a Hot Wheels fez demais né Ford Mustang em vários modelos vários mas galera aqui na Americanas aqui né não tá tendo nada uma coisa coisa mesmo de diferente até tem os 2020 aqui e tal mas nada que me agrade né vamos partir para outra loja vamos lá na na rimrap né ver que que tem lá de bom bom então é isso porque aqui não tem nada né vamos ficar perdendo tempo aqui não só estendendo o vídeo essa motinha eu queria tanto achar ela depois que eu comprei no evento direto ela aparece mas vou dar um pulo lá na rimrap agora galera vamos lá comigo me acompanha aí vamos ver que que tem lá na rimrap agora de legal né de novidade agora lá né galera chegamos aqui na rimrap né vamos entrar aqui vamos ver que que tem de bom bom galera não tem muita coisa aqui não só tem antigueira mesmo 2020 vai bem do comecinho esse golfe tá até bonito né corte também tá bem legal é mas é até 2020 porém é antigo tá recheado mas é de miniaturas antigas igual esse ronda cívica aqui meu Deus esse negócio é antigo demais uns dois anos é só essa miniatura a bmw aqui o bmw m2 é tá difícil em rap e americanas pelo menos na caça de hoje não rendeu nada é uma fuçada aqui ó mostrar algumas coisas que fez cadeira do iron wheels esse aqui é o mito é o mito da hot wheels deus me livre é de roupa só antigueira mesmo galera vocês que conhecem aí vocês sabe só tem antigueira o negócio tá zoado mesmo mas o mustang hoje é dia dos mustang diferenciado mas é bonito o boni shake aqui o boni shake também tem vários hot wheels vão ser vários modelos é uma coisa linda aqui ó para quem não acha mais aqui já tá antigo já ela tem um morris aqui ó saiu na versão super tirante também mas quero ver achar da hora daqui é que tem um temática ali vou mostrar para vocês temático 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 bem legal esse fusca aqui ó meu irmão conseguiu ele eu não tenho ele não mas ele veio no pé e agora tô vendo ele na versão solta aqui né olha o camaro meia oito antigueira aí legal também esse rosinha aqui pegando desse para mar esposa tem um tubarão aqui ó para os negros que gosta desse tipo piranha terror o nome aqui tá o mito essa antigueira mesmo galera vamos ver um pouquinho de temática ali aqui ó tartaruga ninjas tem um personagem tudo aqui ó ó legal que é temático bom daqui é que tem uma parte que é temática Star Wars legal esse daqui da Moana também é bonito da hora mesmo gênio do Aladim né que é o gênio do Aladim vamos ver o que tem mais ali esse bichinho branco aqui ó agora tem uma série de polícia aqui que eu vou juntar aqui pra vocês verem ficou bem legal nem tinha visto ainda ó que legal juntei aqui ó acho que é nova da Hot Wheels ó Nissan legal esse Nissan aqui tem outro modelo aqui ó série de polícia aqui acho que é nova né da Hot Wheels Lamborghini Lamborghini da polícia que luxo aí tem outra aqui que é o BMW M2 é da polícia também cartela bem bonita e tem o Golf da polícia o Golf fala que falam que é de bandida esse é da polícia gostei dessa linha aqui da polícia acho que é a linha nova da Hot Wheels eu não tinha visto ainda não tem uns rios tem um pato Donald tem vários olha que legal mas legal a caça de hoje tá meio difícil né tem a Vespa vamos ver se eu vim buscar esses polícia aqui esse da polícia que legal também tá barato 20 reais achei mais um da polícia aqui Chevrolet Camara Wagner do canal W do Collective é o que vai ficar doido quando ver né essa linha da polícia aí ó e mais aqui ó Rei Leão o legal daqui é isso é os temáticos né que dá pra distrair um pouco tem o Nemo ó daquele filme Procurando Nemo legal mas tá aí das polícia aí Lamborghini Nissan Golfo e aquelas paradas todas né esse daqui também eu tenho só não consegui comprar o Fusca né esse cara quer muito caro no Fusca aí não dá né bom galera a caça de hoje não rendeu nada estamos indo embora murcho igual um balão furado igual o pneu de um carro furado murcho 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 mas galera é assim mesmo né quem caça Ratwills aí sabe como que funciona mas eu espero que vocês tenham gostado aí de alguns modelos que eu mostrei alguns não são bons pra mim né mas pode ser que pra vocês são bem legais tô chegando aqui numa lação da Ratwills e é isso aí se vocês gostaram do vídeo deixa aquele likeão pesado aí apesar de eu não ter achado nada né deu pra mostrar algumas minis pra vocês aí e se você é novo é o que eu falei se inscreva no canal um abração a todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo e fui e se inscreva no canal